Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A lhe é 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 E se botarou, botarou, botarou E se botarou, botarou E se botarou E se botarou, botarou E se botarou, botarou E se botarou E se botarou, botarou E se botarou, botarou E se botarou, botarou E já não paro a susto a pílula E já não paro a susto a pílula E já não paro a susto E já não paro a susto a pílula 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 A susto a pílula E já não paro a susto a pílula A susto a pílula E já não paro 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 a susto a pílula Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí